Bora amassada, curtir! Mais um sucesso! Pony Rocha Sei que você não ama mais ninguém Nem queira amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Logo pra cima, seu coração tá machucado demais, amor me faça esse favor Hoje eu me acordei sentindo tanta falta sua Eu passei o seu coração, meu coração tá machucado, amor me faça esse favor Eu passei o dia inteiro procurando pra você ir na rua Será que você já me esqueceu? Já está contando o seu lado Lembro o que a gente prometeu Isso me é pecado E parece que você já me esqueceu? E parece que você tem um coração blindado Porque o seu estado é bom, meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu estado é bom, meu machucado E essa vai pros moçada As meninas do coração blindado Oh, chama corneia e sentindo na falta sua Eu passei o seu coração, meu coração está machucado, amor me faça esse favor Será que você já me esqueceu? Já está contando o seu lado Lembro o que a gente prometeu Isso me é pecado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu estado é bom, meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu estado é bom, meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu estado é bom, meu machucado E parece que você tem um coração blindado Alô de Ferreira, alô Vanessa Alô Silva, tamo junto Moçada linda Alessandra Souza Moçada linda aí Abração do Rony Rocha Fernanda Bahia Quando você for embora, eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem e escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai virar reto pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com o cara errada E deixa na mão depois de ter transado Aí não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com o cara errada E deixa na mão depois de ter transado Aí não realiza suas fantasias Quando você for embora, eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem e escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai virar reto pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com o cara errada E deixa na mão depois de ter transado Aí não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver quem dorme com o cara errada E deixa na mão depois de ter transado Aí não realiza suas fantasias Das cachaça aqui Sucesso, meu parceiro Bora, meu ranchinho Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Mas eu prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da Sé Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor O resto cuida deu Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor O resto cuida deu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o que eu tenho eu posso te dar Mas o que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Mas eu prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da Sé Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor O resto cuida eu Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor O resto cuida eu Coloca pra cima, menina linda Menina linda Essa vai pra toda vaqueirão Rosada que tu já é É Rony Rocha, meu irmão Fera da Bahia Estuda o DJ Seivaldo junto, meu parceiro Essa música eu quero oferecer A um grande trabalhador Meu amigo Edna, Deus o levou Mas tá lá no céu Com certeza Deus tá cuidando dele Valeu, meu parceiro Edna, bora Vinícius Vou contar uma história Vem vieram me contar De uma solta de garrote Na caça do Edna Era um garrote pequeno Mas ninguém pôde pegar O banana era um garrote Quem é que ganhou valor? Os vaqueiros que correram Nenhum deles alcançou Voltaram pra trás dizendo Que seus cavalos cansou Voltaram todos os vaqueiros Quando já escureciam Pra não amostrar a tristeza Vem vier, pingar e sorrir Passaram a noite na festa Pra nem se adivestir E Xene Baldera O baqueiro que também estava lá Correu com muita vontade De uma hora lhe pegar Que o banana rompeu Ele ficou enganchado Tinha um vaqueiro de fama chamado de nordestino Um era o Zé de Neque, ou o Ter Antônio de Celino Que bateu no chique-chique, se encheu todo o desfim Só deu bom por Edna, quem é dono do banana Passou a noite na festa, manheceu todo bacana Cola suas asaduras e seus bolsos cheios de grana Bora vaqueirão! O banana está vivo e pronto para brincar Tô vendo que desse jeito a Henrica é de narra Tô vendo que desse jeito a Henrica é de narra Bora meu raqueiro! Sucesso aí! Vamos embora! O cara disse que o forró dela é melhor Estão achando que ele tá cheirando pó Venha com nós, isso não é brincadeira O nosso forró, ele vai comer poeira O cara disse que o forró dela é melhor Estão achando que ele tá cheirando pó Venha com nós, isso não é brincadeira O nosso forró, ele vai comer poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Louco alucinado chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Louco por poeira no solado da botina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Louco alucinado chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Louco por poeira no solado da botina O cara disse que o forró dela é melhor Estão achando que ele tá cheirando pó Venha com nós, isso não é brincadeira O nosso forró, ele vai comer poeira O cara disse que o forró dela é melhor Estão achando que ele tá cheirando pó Venha com nós, isso não é brincadeira O nosso forró, ele vai comer poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Louco alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Louco por poeira, nem só o lado da budinha Tô cheirando pó, tá cheirando pó Louco alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Louco por poeira, nem só o lado da budinha Tô só sentando esse negócio, né? O Fera da Bahia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri